E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês no nosso componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, tenho cabelos cacheados coloridos, pintados de vermelho, hoje organizados em um coque. Estou aqui no estúdio da TVE usando a camiseta do projeto e hoje nós chegamos à nossa vigésima primeira aula de língua portuguesa. Estamos mais ou menos no meio do nosso caminho. Então, a gente está chegando aí nessa aula que eu acredito que seja talvez um grande divisor de águas daquilo que a gente tem para falar aí no nosso projeto. E aqui a gente começa um quadro, um setor bacana aí da nossa análise em língua portuguesa. Antes de começar efetivamente a aula, eu quero lembrar vocês que aqui no cantinho vocês têm as minhas redes sociais, vocês têm aí o meu Instagram, vocês têm o meu e-mail educar. Vocês podem entrar em contato comigo aqui por essas redes e também um pouquinho ao lado a gente tem aí o Instagram dos professores do pré-enem, que é um Instagram que a gente fez para conversar com vocês, para manter contato, para manter as atualizações e vocês conseguem acessar ele através aí desse QR Code. Então, está aí o convite para vocês acompanharem a gente nas redes sociais e também marcar a gente nos stories. Vamos fazer aí uma conversa bacana. Hoje a nossa aula, como eu falei na nossa aula anterior, eu ia falar hoje sobre a sintaxe e a argumentação. Esse é o título da nossa aula. Por quê? Porque a gente está vindo aí de uma sequência de três, quatro aulas que falam mais especificamente sobre termos de oração e sobre sintaxe. E aí eu disse para vocês que a gente ia começar falando sobre como esses elementos que a gente trabalhou, esses termos de oração que a gente trabalhou, como é que eles influenciavam na argumentação. Então, eu começo retomando aquela pergunta que foi como eu finalizei a nossa aula passada. Como a sintaxe pode interferir na nossa interpretação textual e como ela pode ser usada como estratégia argumentativa. Então, a gente tem aqui, na verdade, duas perguntas camufladas em uma só. A primeira delas nos diz sobre se a gente pode dizer que a organização sintática interfere na interpretação de um texto e a nossa segunda parte aí da pergunta nos diz se essa organização sintática, ela pode ser usada como estratégia argumentativa. E a gente vai chegar aí ao final da nossa aula de hoje tentando responder a estas duas perguntas. Para isso, antes de começar a falar de sintaxe e argumentação, eu trouxe alguns exemplos para vocês que eu achei bacana para a gente fazer aí uma analogia com o que a gente vai falar hoje. O primeiro deles é uma poesia do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Aqui no cantinho vocês têm uma foto dele, para quem não conhece. E a poesia diz o seguinte. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Eu já vou explicar por que eu estou chegando aqui. Por que eu comecei? Professora, não tem lógica nenhuma. A senhora falou que é falar sobre argumentação e começa me falando de poesia. O que quer dizer isso? Aqui a gente tem, no caso, uma poesia que fala sobre o processo de escrita de uma poesia. Passei uma hora pensando um verso, o verso não quis sair, mas ele está cá dentro. Ele está dentro da pessoa. Então, aqui é uma poesia que fala sobre o processo de se escrever poesias. Vamos para um segundo exemplo. Esse daqui eu acho fantástico. Vamos lá fazer uma interlocução com artes. A gente tem um pintor muito famoso que é o Van Gogh. Esse pintor é conhecidíssimo por vários quadros, mas entre eles, esse daqui. Esse quadro aqui, ele é um autorretrato. O que quer dizer isso? É um quadro em que ele pintou uma imagem dele. Beleza. Só que existe este outro quadro aqui ao lado, que faz uma relação com este primeiro. O que ele está fazendo aqui, nesse segundo quadro? A gente tem um quadro dele pintando um outro quadro. Então, aqui é uma obra que fala sobre como se faz uma outra obra. Aqui, uma tirinha agora, que vocês sabem que eu sou apaixonada. Eu adoro tirinhas. O que nos diz essa tirinha? É uma tirinha do Calvin. Ele está conversando ali com o Haroldo e ele diz. Meu avô diz que os quadrinhos eram melhores anos atrás, quando os jornais os imprimiam maiores. Ele diz que agora os quadrinhos são um monte de cabeças falantes xerocadas, porque não há espaço para contar uma história decente ou para mostrar ação. Ele acha que as pessoas deveriam ligar para os jornais e reclamar. E daí o Haroldo responde. Seu avô leva os quadrinhos bem a sério. E o Calvin termina dizendo. É, mamãe está procurando asilos. Então, aqui a gente tem também mais um caso aí, em que um tipo de texto, aqui no caso a tirinha, está pensando sobre como devem ou não ser feitas as tirinhas. Então, aqui a gente tem uma análise sobre uma tirinha feita dentro de uma tirinha. E o nosso último exemplo. Vocês sabem que eu sou apaixonada por esse dicionário online. Já dei a dica para vocês. Eu digitei lá no dicio.com.br a palavra dicionário. E ele vai me dar nessa página aqui que eu tirei cópia. Que vai nos dizer, por exemplo, ali numa primeira definição, que dicionário é a compilação que contém as palavras de uma língua, apresentando seu significado, utilização, etimologia, sinônimos, antônimos. Ou com a tradução para outra língua. Por exemplo, o dicionário de português ou o dicionário de português em inglês. Então, aqui a gente tem o dicionário falando sobre o próprio dicionário. O que é tudo isso? Aqui a gente está falando em metalinguagem. Quando todos esses exemplos que eu dei, a poesia falando sobre como se faz poesia, o quadro mostrando o pintor fazendo o próprio quadro, ali a tirinha do Calvin falando sobre como se faz uma tirinha, ou o dicionário falando sobre o dicionário, a gente está trabalhando aqui com um conceito que a gente vai chamar de metalinguagem. Beleza? Mas o que é isso? O que é metalinguagem? A linguagem, a função metalinguística, ela vai estar presente no discurso que utiliza o código para explicar o próprio código. O que melhor define e o que melhor caracteriza essa função é o uso de metalinguagem. Ou seja, dentre os elementos que a gente usa para fazer uma comunicação funcionar, um deles é o código. A metalinguagem vai falar exatamente sobre quando o código explica o próprio código. Olhem aqui esse exemplo. Aqui eu trouxe um quadrinho sobre as funções da linguagem. Provavelmente em algum outro momento a gente vai falar sobre todas elas de maneira mais específica, mas aqui eu trouxe para exemplificar exatamente a função metalinguística. Aqui a gente tem os elementos da comunicação, o emissor, a mensagem, o destinatário, o código, o contexto e o canal. E as funções que vão ter o foco em cada um deles. Quando a gente tiver o foco centrado aqui no nosso código, a gente vai ter a nossa função metalinguística. Ok. Beleza, professora. Entendi o que é metalinguística. Mas o que é tudo isso? O que é essa metalinguagem? Essa função metalinguística? Esse código que fala sobre o próprio código tem a ver com sintaxe? Ou mais ainda, o que isso tem a ver com argumentação? Então, é como se a gente construiu uma ideia. Eu vim aqui dizendo para vocês a importância disso. E agora eu joguei essa ideia e quebrei. Beleza. Já entendi. Mas eu faço o que com isso agora? E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre como as coisas se organizam. A sintaxe, assim como todas as questões de linguagem que a gente tem, ela vai se organizar no âmbito das relações humanas. O que é isso? Apesar de a gente estudar a sintaxe lá na escola, com exemplos pré-prontos de livros didáticos, que geralmente são exemplos bem simples, montados especialmente para caber naquelas funções sintáticas que a gente estudou aqui, apesar de a gente fazer isso, a sintaxe é um dos elementos da nossa língua. E a nossa língua funciona na prática. Ou seja, ela vai existir enquanto um estudo porque ela faz parte das nossas relações humanas. E no momento que ela faz parte das nossas relações humanas, ela é como se fosse um óculos que eu coloco para enxergar o mundo de uma determinada maneira. Então, quando eu digo que estou fazendo uma análise sintática, eu estou dizendo que estou usando aquele tipo de visão para enxergar como a linguagem se organiza naquele texto. Então, é como se fosse uma lente, um óculos que eu coloco para direcionar o meu olhar para aquilo. Mas, apesar de ela ter regras que a gente já viu ali nas nossas aulas anteriores, por pertencer ao âmbito das nossas relações humanas, ela vai apresentar autonomia. Ou seja, por mais que a gente tente botar dentro de caixinhas as coisas, quando a gente vai para o uso prático da linguagem, quando a gente vai para o nosso dia a dia, às vezes as coisas não funcionam como elas deveriam funcionar. Porque a sintaxe, a morfologia, a semântica, essas áreas de estudo, elas têm autonomia. Porque elas vão existir quando elas forem colocadas de fato em prática. E essa autonomia vai fazer o quê? É como se a gente tivesse... Eu coloquei essa imagem aqui no cantinho para ilustrar. É como se a gente tivesse um sistema organizado com várias ferramentas, vários botõezinhos, várias disposições, vários aplicativos ali. Vamos pensar em um sistema computacional que a gente tem aí as peças que fazem funcionar. E quando eu falo em autonomia, eu estou dizendo que às vezes eu posso botar uma peça mais, uma peça menos, modificar a posição delas. Eu vou fazer com que a sintaxe funcione no uso. E é aí que vem o macete do que a gente vai começar a trabalhar agora. Porque o que acontece? Apesar de ela ter relação com as situações sociais, e apesar de ela ter autonomia, ela tem sido tratada por uma perspectiva metalinguística. Ou seja, o código procurando explicar-se a si mesmo. Essa dimensão faz com que a sintaxe se torne um objeto à parte da língua, como se ela não pertencesse ao processo discursivo e comunicativo. Ou seja, as escolas trabalham a sintaxe por sintaxe. Vamos olhar qual é o sujeito. Mas para que isso? E como isso funciona na prática? E o que isso muda na prática do nosso dia a dia? Então, aqui, a gente tem exatamente essa ideia da sintaxe como uma função metalinguística. A língua que fala sobre a língua. Mas, na prática, a gente sabe que a gente precisa de um estudo mais aprofundado. E daí, o que acontece na cabecinha de vocês aí que estão estudando? Vocês estão aí lendo, fazendo resumo, fazendo anotação, assistindo videoaula. E a cabeça de vocês está igualzinha que a cabeça da Mafalda nessa tirinha. A Mafalda, no primeiro quadrinho, ela pega uma fita métrica. Ela mede em torno ali qual é a circunferência da cabeça dela. Ela calcula ali quantos centímetros tem. Ela olha para um lado, olha para o outro. Ela vê ali que o espaço não é muito grande. E ela diz, será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? Vocês devem se perguntar, será que eu vou conseguir lembrar de tudo isso? Todos esses conteúdos de português, de matemática, de física. É muita coisa para guardar. Só que o que acontece? Quando vocês jogarem essas informações lá dentro, como se elas forem simplesmente uma regra gramatical, por exemplo, é claro que vocês vão achar que isso está sobrecarregando vocês. Porque vocês não precisam entender o conceito por si só. Vocês precisam entender na prática como esse conceito funciona. Ou seja, parece, parece aqui, que a gente, na aula de língua portuguesa, a gente faz o quê? A gente abre aí a cabeça de vocês e joga um monte de coisa dentro. A gente enfia sintaxe, a gente enfia concordância, a gente enfia acentuação, a gente vai colocando tudo ali dentro. E no momento que a gente joga essas informações todas ali dentro, a gente joga esse conteúdo ali dentro, está tudo ok. vocês sabem gramática, vocês sabem se comunicar, vocês vão escrever bem. Só que o que acontece? Isso aí é uma fake news. Saber a gramática, saber o nome das coisas, saber, não é garantia nenhuma, gente, de que vocês vão saber se comunicar, e que vocês vão saber interpretar, e vocês vão saber fazer a língua funcionar na prática de uma maneira produtiva. Porque o que acontece? A gente, quando a gente só aprende por aprender, a gente não vem com as dúvidas que são necessárias para que a gente entenda o funcionamento real da língua. Para que a gente consiga aprender de fato, para que a língua funcione de maneira produtiva, a gente não pode simplesmente achar que tudo é uma verdade absoluta. E a gente não pode trabalhar com isso como se as coisas não sofressem alterações. Para que isso funcione, a gente tem que constantemente se questionar sobre os usos da língua, se questionar sobre o funcionamento da língua. E é esse questionamento que vai fazer o oposto daquela nossa imagem anterior. Na imagem anterior, a gente abria a cabeça e se enfiava um monte de coisa dentro. Aqui não. Quando a gente começa a questionar os usos da língua, a gente faz o oposto. A gente abre a cabeça para que a gente possa traçar possibilidades além daquilo que nos foi colocado. E é aí que a gente vai começar a pensar em como é que aqueles conceitos de sintaxe, como é que aqueles termos da oração vão nos fazer entender a prática linguística do nosso dia a dia. Então, aqui, essa aula é o início de uma tentativa de fazer vocês irem além. Eu não quero que vocês se limitem aqui ao que a gente trabalha como conteúdo gramatical. Ou seja, o estudo da gramática, quando a gente abre um livro, quando a gente abre aí uma regra, quando a gente vai trabalhar com esses estudos, a gente está dando para vocês uma chave. Então, o estudo da gramática, ele não pode ser uma resposta em si. Ele é uma chave que possibilita vocês abrirem portas. E é esse estudo aqui que vai fazer vocês entenderem como vocês se comunicam, como as pessoas se comunicam com vocês, e o que é necessário para que isso funcione da melhor maneira possível. Beleza. Olhamos isso, Sora, já entendi que a sintaxe, por si só, ela não funciona, ela precisa existir na prática. Mas como é que a gente vai aplicar essas questões, esses questionamentos, lá no nosso estudo da sintaxe? E, quando a gente for pensar na sintaxe, a gente pode dizer que ela vai influenciar na nossa interpretação? E, ainda além disso, a gente consegue usar a sintaxe como uma estratégia de argumentação? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E, para tanto, eu trouxe um exemplo. Eu catei aqui uma propaganda da TIM, eu não consegui a imagem da propaganda. Ela foi uma propaganda veiculada na revista Época, em 20 de 4 de 2006. Eu não consegui a imagem, mas eu consegui a frase da propaganda e eu trouxe ela aqui como exemplo. Vocês têm o seguinte, mude para TIM e ganhe mais crédito no seu pré-pago. Essa é a propaganda. Então, a propaganda nos diz, mude e ganhe. Aqui a gente tem uma conjunção aditiva, ou seja, eu tenho uma ideia A, mude para TIM e eu adiciono a ela uma ideia B. Então, qual é a relação que isso cria na cabeça do leitor? Eu tenho uma ideia A e eu somo. Eu, olha a palavra usada aqui, eu ganho, quando eu uso essa conjunção aqui. mudar para TIM usando essa construção frasal aqui é uma ideia positiva, é uma ideia de ganho, porque trocando para TIM eu adiciono uma ideia B, que aqui é mais créditos no seu pré-pago. Agora, ok, isso é uma maneira possível de organizar nossa frase. vamos pensar se ela fosse diferente. Se a nossa frase fosse ganhe mais créditos no seu pré-pago se mudar para TIM. As duas ideias são as mesmas, mudar para TIM e ganhar créditos. Só que aqui a gente tem o que a gente chama de conjunção condicional. para que a ideia B se torne realidade, eu preciso que a ideia A aconteça. Então, você só ganha créditos se mudar para TIM. E daí eu pergunto para você, se a gente tivesse em um ringue de luta, qual dos dois usos de sintaxe faria com que vocês ficassem mais convencidos a trocar de operadora? Uma ideia de adição ou uma ideia de condição? Aqui, provavelmente, a gente sabe que a ideia de adição seria a vencedora nesse nosso ringue. Ela ia ganhar essa aposta. Porque ela colocou na cabeça do interlocutor que ali se adicionou, se ganhou, se teve um benefício. Então, eu pergunto para vocês de novo. Vocês viram que a aula hoje está cheia de questionamentos. Será que a gente toma as decisões que a gente tem de forma consciente ou uma boa estratégia linguística pode manipular a nossa mente? Então, aqui, a gente começa a entender a importância de conhecer a linguagem. E daí, por que eu falo isso? Porque quando a gente fala em argumentação, a gente está de novo naquele ringue. A gente está brigando, debatendo com outra pessoa. E vai ser a sintaxe que vai nos oferecer as ferramentas necessárias para que a gente tenha uma vitória nesse ringue. Para finalizar com vocês, eu trouxe um último exemplo. Aqui a gente tem, se não tivesse aqui no cantinho esse CVC, a gente não ia saber que isso daqui se tratava de uma propaganda. porque aparentemente isso daqui é uma carta. Então, a gente tem uma carta e eu vou ler ela com vocês. A carta começa com Aruba, 20 de fevereiro de 1995. Queridos Ana e Paulo, aqui é o seu velho amigo Bernardo, falando diretamente de Aruba. Estamos nos divertindo muito. Nos mergulhos, podemos conhecer os hábitos de hipocampus gutulatus. O santuário ecológico de Bubale também é extraordinário. E as cavernas com desenhos indígenas, então? Vocês iriam adorar. Descobrimos também a fonte da juventude e é de água salgada. À noite, parecemos dois adolescentes. Andamos de mãos dadas e namoramos como nos velhos tempos. Até no cassino. O azul do mar é incrível e a areia branquinha. A praia é bonita. Ontem, eu brinquei de castelinho. O meu baldinho é verde e o da Elisa é vermelho. Aqui é legal. Um beijo, Bernardo. Aqui a gente tem uma propaganda. Vamos dar uma olhadinha nela rapidinho. Primeira coisa, vamos pensar no nosso gênero textual. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Qual é o gênero que a gente tem apresentado aqui? A gente tem uma propaganda que se estrutura textualmente em formato de carta. Então, a gente pode dizer que a gente tem um misto de gêneros. O gênero principal é propaganda. Mas, para a gente entender essa propaganda, a gente precisa olhar para ele como se ele fosse um gênero carta. aqui a gente percebe algumas coisas interessantes. A letra da pessoa começa de um jeito aqui no início, bem formalzinha, bem bonitinha, e ela vai se alterando. Olha aqui. Olha a diferença desse A aqui do início para este A aqui. olha como a caligrafia vai se tornando muito mais infantil. Olha esse O aqui e olha esse aqui, que nem fecha ali direitinho. E, além disso, a gente tem inclusive as letras trocadas de lado. Olha o B aqui. O B está virado do lado avesso. Ele está ali espelhado. então a gente percebe que é como se a pessoa estivesse rejuvenescendo. Então ela vai ali baixando essa idade. Além disso, a gente vai tendo uma estrutura sintática que vai se simplificando muito mais. Aqui a gente tem períodos complexos, períodos grandes. E olha esse último aqui, por exemplo. Aqui é legal, inclusive legal, escrito com a letra U. A gente vai ter uma simplificação dessa estrutura sintática. Mas por que isso acontece nessa propaganda? E ela própria nos dá a resposta. Eles descobriram a fonte da juventude. A gente vai tendo ali pistas linguísticas no nosso texto. Então, uma análise da estrutura, uma análise da sintaxe, uma análise do texto vai nos fazer entender. E daí eu retomo a pergunta para fechar a aula de hoje. A sintaxe, ela pode nos ajudar a entender os textos? Sim, obviamente. E ela serve como estratégia de argumentação? Com certeza. Porque naquela propaganda, a gente vai se convencer que viajar vai deixar a gente mais jovem. A gente segue falando de argumentação na nossa próxima aula, que é o nosso conteúdo, eu espero vocês lá e partiu passar. Tchau. Tchau. Tchau.